Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance a ser passageiro Que o ave navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas não infeliz o teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda Mas no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Comer e acabou Mas no material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas não infeliz o teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda Mas no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Comer e acabou Mas no material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Você não avisou no meu coração Que tava passando só de visita Que o lance a ser passageiro Que o ave navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas não infeliz o teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda Mas no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Comer e acabou Mas no material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas não infeliz o teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda Mas no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Comer e acabou Mas no material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor